A equipe do DF Alerta está na 18ª Delegacia de Polícia aqui em Braslândia para falar do mandamento das investigações em relação ao latrocínio que aconteceu na semana passada, onde foi vítima um sargento aposentado da Polícia Militar. Um dos suspeitos se apresentou espontaneamente. O indivíduo que já responde por dois homicídios ficou calado durante o interrogatório. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Brunoso, o suspeito de ser um dos autores do crime de latrocínio contra o sargento João Batista, o nome dele é Hipólito Moreira da Silva. Ele saiu no Saidão dia 21 de dezembro e, supostamente, estaria envolvido no crime que acabou vitimando o policial. Como houve a divulgação de que possivelmente o Hipólito seria um dos autores do crime de latrocínio, a Polícia Militar foi atrás, em tempo ainda, de fazer a captura em flagrante deste elemento. Foram até Padre Bernardo na noite das vésperas de Natal. Quando chegaram na residência, ele não estava no local, estava a irmã dele. Inclusive, ela escondeu dentro do meião uma arma, um revólver calibre 32 possivelmente utilizado no crime de latrocínio. Hipólito não estava em casa. A irmã dele acabou sendo autuada por posse de arma de fogo, foi pega, apresentada na delegacia em Águas Lindas e permanece detida. Enquanto isso, Hipólito ainda estava desaparecido. Para a surpresa de todos, o Hipólito se apresentou no DPR, no Departamento de Polícia Especializada, nesta segunda-feira. Segundo a versão que ele contou lá, ele estava sendo ameaçado, estava sendo perseguido e estavam dizendo que ele tinha cometido um crime que ele não cometeu. Como ele saiu no saidão, ele tinha que se apresentar, ele acabou atrasando essa reapresentação por conta desse motivo. Nisso, os agentes do Complexo da Polícia Civil fizeram contato com os policiais aqui da 18ª, trazendo o Hipólito de lá para ser apresentado primeiramente aqui, já que haviam dúvidas em relação à participação dele ou não no crime de latrocínio. Ao chegar aqui na delegacia, Hipólito Moreira da Silva, o indivíduo que já responde por dois homicídios, inclusive está cumprindo pena definitiva, está cumprindo a sua condenação, ele foi orientado a permanecer em silêncio. Não disse nada e, inclusive, não ajudou em nada nas investigações em relação às acusações que são feitas contra ele em relação ao crime de latrocínio. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 23. O sargento aposentado, João Batista da Conceição Melo, de 57 anos, estava chegando na casa de uma pessoa no setor de oficinas aqui de Braslândia, que inclusive fica próximo da delegacia, para receber um valor que ainda está sendo investigado a motivação desse pagamento. Ao chegar no local, ele foi surpreendido por dois elementos que estavam assaltando a casa fazendo os quatro moradores de refém. Nisso, ao identificar que o policial estava chegando, os autores atiraram nele, roubaram as duas armas, o dinheiro e foram embora. A ocorrência vai continuar sendo investigada, até porque tem outro autor que ainda não foi identificado e tem também essa história do Hipólito, que ainda não foi 100% fechada. Defe alerta, a verdade, a lata.